Olha o tamanho do nosso camarão, mano. Olha que belo prato. Salmãozinho tradicional. Esse daqui é brincadeira, pô. Hum, especialidade da casa. Grande, largo. Olha isso aqui, moleque. Eu comia duas bandejas sozinho, mano. Bom dia, Sunshine. Hoje é um vídeo diferente. Vamos começar aqui porque vamos pra praia. Vamos comer no Caiçaras, que é de frente pro mar. Pé na areia. Pô, descalção. Eu tô amando essa temporada em Caraguá. Quero viajar já pra outros lugares do país. Mas preciso falar da nossa pousada que a gente ficou hoje, com piscina e aquecida, Vinhaes. Oi, ó. Ó, eu tô muito feliz. De verdade, porque eu gostei da pousada. Eu não gravo no primeiro dia que eu chego. Por quê? Eu não sei se eu tô indicando uma coisa legal. Se não for legal, a gente paga. Se for legal, a gente continua e faz a indicação. E foi muito bacana a nossa estadia aqui. Hospitalidade legal. Todas as pessoas atendendo a gente muito bem. E o espaço é muito bacana. É afastado do centro de Caraguá, onde você fica mais ao norte. Se você quiser um descontinho, você pode vir aqui no site, que aí já conhece toda a pousada. Você vê a piscina aquecida, vê como são os quartos. Vê o espaço que tem de lazer, que tem a sinuca, que tem o pingue-pongue. Tem aqui um cantinho pro seu café da manhã maravilhoso. Você entra aqui em reservas online, coloca a data que você tá pretendendo vir. Ah, quero escolher em maio. Maio já tá mais punk. Vamos escolher maio aqui, ó. E coloca, tem um código. Código promocional. Gaba. Já vai cair o desconto na hora. E coloca em buscar. Já vai sair com o seu desconto. Vê se tem disponibilidade no seu fim de semana. Espero que você aproveite uma bela estadia pra relaxar. Uma estadia calma, tranquila. Coisa maravilhosa. Vamos pros caissaras agora, Vinhaes. Bora. Tá preparado a comer frutos do mar, cara? Frutos do mar. Pô, frutos do mar vai ser mó vibe. Eu tava mais ansioso. Pé na areia. Pô, tô muito feliz pra isso. Vambora. Hoje é dia de pé na areia. Restaurante frutos do mar. No mar. Vinhaes, o mar tá aqui. Restaurante tá aqui. Pô, muito perto, moleque. Tá vendo o restaurante aqui atrás? Pô, bonitão. Sol estralando, uma beleza natural de frente pra praia. Um lugar calmo, tranquilo, do lado da nossa pousada. 500 metros. Ah, cansei, cara. Bora, Gabe, que tem frutos do mar. Porra. Tô muito feliz. Sério mesmo. O vídeo mais especial da viagem. Quero gravar mais conteúdo de frente pra praia. Nordeste, pegar o Nordeste, pegar o Rio de Janeiro, Espírito Santo, pegar a Poçu. Tem umas praias maneiras. O que você acha, Vinhaes? Floripa, próxima viagem. Bora. Vamos. Porra. Várias, agora é em mim. Vambora, Vinhaes. Vamos, filho. A viagem tá quente. Já sentado de frente pra praia. Hora do nosso cardápiozinho. Temos aqui pratinhos principais. Casquinha de siri pra entrada. Nossa, tem ostras frescas, Vinhaes. Pé de ostra. Não, vamos deixar passado. Ostras é outro dia. Ostras é outro dia. Porque tem caranguejada no molho quente especial. Nossa, polvo a viagem. Nossa, tem muita coisa. A gente tem que voltar aqui mais vezes, velho. Lógico. Polvo a viagem na Grécia. A gente não vai pedir polvo. Vem, 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 caranguejo. Cinco vídeos pra matar o cadastro. Camarão rosa pistola paulista. Aquele bruto, grande, suculento. Tá preparado pra isso, Vinhaes? Só esse aqui já é suficiente. Camarão a receita tá pronto. A gente veio pra agressividade. Prato xípico. Isso aqui já é o teu, irmão. Já diz o teu nome. Frente pro mar. Esse vai ser os nossos pratos principais. Acho que é isso. Vou pedir uns acompanhamentos também pra mostrar a variedade pra casa. Porque o lambi-lambi, ele só vem com arroz já dentro. Eu quero mostrar uma farofa de camarão. Cara, esse vídeo tá absurdo. Tô ansioso pra como que a gente vai comer. E se você quiser pedir um delivery, tem esse aplicativo aqui, ó, também. Em próprio Caraguá. Você tá em casa, não quer sair de casa. O que eu acho estranho nesse momento atual. Porque você não vai deixar de comer isso aqui, né? Mas, você pode pedir uma entrega. É uma opção de noite, no caso. De dia, aproveita o sol. Vamos trocar de lugar e já, Vinhaes? Vamos. Pra eu sentar aí. E antes de começar a Frutos do Mar, sushi bar vindo das mãos do chef. Olha quem tá chegando aí. Olha aí. Se apresenta, chef. Meu chefe é o Marcelo Nagarashi. Tô aqui no comando do Kaisara Sushi. Um carpaccio de salmão zuquê. Uma técnica, né, de conservação do peixe. Ele dá uma marinada e fica com um gosto sensacional. E o combinadinho dá uma seleçãozinha. Peixe branco, daqui da região, fresquinho, robalinho, né? O nosso robalo que tá entrando bastante. Salmãozinho que não pode faltar, né? Um nikiri shoyu, que eu mesmo produzo aqui. Salmãozinho tradicional e o que eu gostei muito, Vinhaes. Combinadinho, incluindo, pô, atum belíssimo e robalo. Você esperava comer isso? Não, pô. Eu nunca comi num sushi beramá. Diferente, cara. Nunca comi. Vai ser a primeira vez. Olha o que ele trouxe aqui pra gente. Chefe todo com cuidado. Ovinhas. E aqui o ovinho de codorna semi-cru. Tem que comer rápido, porque o sol tá estralando. Então a gente come quente. Hum, gostoso, Gabe. Peixinho branco, cara. O robalo dele é muito bom. Uma das melhores coisas é quando eles colocam outros peixes. Sai do convencional, sabe? Eu não tava esperando isso numa praia. Bem bonito esse carpacinhozinho, né? Uhum. Apimentado nele, não? Hum, bem pouco. Temperatura ainda tá gelada por causa do prato, que é muito bom. Hum. Animal. Ah, mano, animal. Esse aqui, ó, da maca de camarão. Olha que belo prato. Bonito mesmo, hein, cara? Hum. Pode não ser o melhor vídeo de desempenho no canal. Mas vai ser o vídeo que eu vou mais me divertir aqui. Você pode sentar na sombra, tá? Deixar claro pras pessoas. Eu só tô no sol justamente por causa da iluminação. Que é uma iluminação natural muito bonita. Mas você pode sentar aqui, ó. Debaixo de uma árvore com proteção natural. Nossa, cara, o robalo é muito bom. Vamos atunzinho, Vienes. Você gosta muito? Atuns das mãos do chefe. Olha aí, ó. Manda. Peixe branco ainda é nosso destaque. E ele coloca o nosso wasabi aqui. De uma excelente maneira, cara. Nível menu degustação. Mas sabe bom. Dentro, dentro? Dentro. Hum. Excelente start. Começamos muito bem aqui. Servido com o nosso Joezinho de peixe branco. Nossa, que vídeo maravilhoso. Hum. Tô na Disney, cara. E aqui tem frozen, mano. É que agora já tá quase derretendo, mas frozen com morango. Vamos comer aqui esse daqui. Você sabe o que é esse aqui, Vienes, que ele falou? Cara, não lembro. Não lembro também. Tá mais bonito, hein? Belo, né? Pra mim, o melhor até agora é o sashimi de roubar. Isso aqui é lindo. Saboroso, gostoso. Bonito mesmo. Esse prato não vai ser o destaque de hoje, né, bro? Ah, hoje vai ter tudo, cara. Todos os pratos vão ser destaque hoje. Você vira, Vienes? Lógico. Manda pra mim. Ter um sushi bar num restaurante Beira Mara é maravilhoso. Não é mais nesse calor, né, Gabe? Nossa. Você comeu os carpacos geladinhos? Os de blusa preto devem estar fresquinhos, né? Ah, gostoso. Vai trocar, cara. Tem que trocar. Trocar de blusa? É, pô. Tá fazendo? Lógico. Tá bom. Faziu minha mãe agora. O último que eu peguei foi o sashimi de salmão. Olha aí, ó. A última importância da mãe, porque teve todas as outras coisas diferentes. E é apimentadinho, carpacciozinho, tá? Não forte o suficiente pra quem não gosta de pimenta, mas é bom. Fica, tem fruto no mar. Quis filmar esse momento antes de vir as entradas e os pratos principais, que o chefe tava de férias. Olha, veio a réis. Veio pra cá só pra participar do vídeo, mano. Prazer, irmão. Prazer. Prazer. Obrigado, de verdade. A gente tava no Japão, né, Gabe? Veio do Japão, né? Aqui no interior, pô. Na cena. Pô, fiquei muito feliz, cara. De verdade. Eu que agradeço. Porque é o primeiro lugar que a gente come pé na areia com sushi, cara. Já entrou com chá de ouro, né, mano? E valorizando os peixes nacionais. Eu sei que tem que ter o salmão, porque todo mundo quer só comer o salmão. Salmão, todo mundo gosta, mas é que negócio. Peixe fresco. Pô, roubado tu pegou. O cara pegou ontem. Já tava abril ontem à noite, já cê tava comendo fresquinho. Isso que é o legal, é outro. Você sentiu o frescor. Delicioso, delicioso. Valeu. Bom, pode voltar pra suas férias, seja feliz lá. De clujinha trocada. Troquei de camiseta pra poder fazer a nossa parte mais importante agora, né? Que nem é a parte mais importante ainda. É entradas, Vinhais. Ainda tem prato principal vindo. Casquinha de siri. Maravilhosa. Especialidade da casa. Vai ficar boa, Vinhais? Vamos ver se tá cremosa. Uh, a casquinha de cima aqui, ó. Isso aqui pra mim é maravilhoso. Agora sim vamos ter que viajar para mais praias. Casquinha deliciosa. E camarões gigantes, né, irmão? Total, mano. Eu acho que eu não vou conseguir chegar nos pratos principais, não. Vai sim, pô. Tá o cara. Olha o tamanho do nosso camarão, mano. Olha isso aqui. Você come a cabeça do camarão, Vinhais? Não. Desses assim, não. De paulista eu como. Camarãozinha paulista. Olha o tamanho desse camarão, mano. Olha ele, moleque. Olha isso daqui. Tá comendo com rabo e tudo, ó. Você consegue sentir toda a carne dele. Monstro, hein, Gabriel? Pô, irmão. Realização de um sonho. O camarão é muito grande. Ó. Caraca, muito gostoso, mano. O temperinho dele tá espetacular também. Que graça, filho. Eu acho que era pra comer com um talher, né? Eu como tudo com a mão. Mas tá tudo finger food. Olha isso aqui. Essa camada parece um lagostinho, cara. Grande. Grande, largo. Apesar esse camarão. Quero ver o Vinhais no seu habitat natural. Eu tô. Não, quero ver você aqui comendo. Comendo uma casquinha de siri só sua. Vou viajar muito feliz. Tem caranguejo, Gabriel. Ainda tem caranguejo, mas antes do caranguejo, olha quem tá aqui. Coquinho, ó. Com o logo deles. Esse cara pra mim, o Eden, ele é um dos caras mais visionários que teve numa invenção de algo simples. Ele pegou algo simples e transformou em gourmet, cara. Como é que abre essa parada aí? Você só dá uma giradinha aqui pra dar uma gastada no coco. Que aí fica aqui, ó. Partizinha branquinha, sabe? Por ele vir bonita, assim. As pessoas pagam muito mais caro. E dá pra abrir também esse, né? Comer a casca? É. Claro, pô. Aí, ó. Jogou pra dentro. Agunha saindo já. Vamos abrir esse aí também, né, Gabriel? Agora eu comi já a parte branca. Caraca, mano. Tô realizado já. Vamos pro segundo round das entradas. Bora. Vinhais. O seu habitat de famosa praia. Bom, só queria te dizer de todas as paradas que eu não como, né? Que eu sou um fresco, né, galera? Cara, aqui eu como de tudo, bro. É o vídeo mais legal. Eu tô sem palavras. Eu acho que vou chorar no final do vídeo. É isso, cara. A vida vale a pena, né? Agora vamos. Ó, isso aqui, hein, Gabe. Cara, tá amarradão, vai. Obrigado, mano. Presente de aniversário hoje. Toda semana tem aniversário. Aí, camarão gigante. Tira aquele, ó. É isso aqui, ó. Olha, pitelona de camarão, moleque. Hum. Você jogou limãozinho? Não. Fiquei com medo. Eu tô no sol. Cara, muito bom esse camarão, bro. Camarão é muito bom, velho. Não dá nada, pô. Não joga limão aqui, ó. Na moral. Só queria dizer que eu podia comer isso todo dia, ó. Felizasso. Só faltou o quê, Gabe? O que que faltou? Mano, faltou nada até agora. Depois disso aqui, ó. Um surf. Antes, né? Antes, na real, né? Antes. Hoje a gente não pôde surfar. Hum. E bem recheado, hein, brother. A gente tem que comer aqui, na real, umas quatro vezes pra testar tudo. Bem gostosa, brother. E essa entrada, olha a entrada pra gente, Bruno. Eu comia duas bandejas sozinho, mano. Olha quem chegou. Parte das entradas, mano. Nossa, segunda parte das entradas. Olha isso aqui, moleque. Eu não sou muito bom de quebrar isso aqui, não, Vinhais. Eu sou assim, brother. Não sou, não. Pega aí, ó. Colocou no pratinho ali. Vamos jogar pra cá. Como eu faço isso aqui, Vinhais? Me ajuda. Você quer surf, surf man. Pega o martelinho. Tô aqui com o socador. Aí arranca, tipo assim, uma das patas. Qualquer pata. Tirei uma pata. Só puxar. Titorial, é. Isso, arranca forte, moleque. Meu bodybuilder. Aí, joguei pra cá. Jogou pro lado, aí agora bate, pô. Bato com essa parte aqui. É, mas eu vou te dar uma dica, bro. Pra tu pegar a carne dessa parte aqui de dentro, tu consegue abrir a pata e tu tenta puxar e ver se sai toda a carne. Quebra só aqui? Não, não, não. Não quebra, não. Abre a pata dele aí. Como que eu abro a pata dele? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Essas garras. A mão? Abre assim? Agora tenta puxar e ver se sai a carne inteira. Aí, ela não saiu, né? Agora vai ter que quebrar. Viu? Agora vai ter que quebrar. Brincadeira. Esse tutorial fake que você me fez. Aqui também não bairro. Eu tinha que ter dado uma batidinha pra sair alguma coisa, mas eu queria sacanear mesmo. Aí, ó. Não bate muito forte, senão vai estrangular a carne também, entendeu? Entendi. Eu não acreditava como é muito melhor que cani, né, velho? Sim. A cani é o fake, né? É o verdadeiro, pô. É o verdadeiro, cara. Bate de leve, hein? Senão vai estragar. A carne vai expurdi pra fora. Comer caranguejo é um teste de paciência, meu irmão. É um negócio de paz, né, cara? É. Tu não pode estar morrendo de fome, senão tu vai começar a ficar injuriado. Não existe um lugar que vem já pronto? Ah, deve existir, né, bro? Deve existir, tipo... Mas acho que o prazer da pessoa é igual fundir, né? Total. Tá em ficar fazendo isso aqui. A parte aí tem bastante escala, né, bro? Tenta bater de levinho. Tô batendo muito bruto? Tá. Pera. É que eu queria quebrar essa partezinha aqui, entendeu? Não, mas a gente não bate assim, ó. Aqui, ó. Tô batendo assim, ó. Viu, ó. Pô, tá na mesma força que eu, irmão. Deu nada, pô. Tô controlando. E tá pegando no meu dedo ainda. Isso, cara. Aí foi. Vai abrindo com a mão. Usa a força da mão. Dos dedos. Aí aqui tem carne. Olha, isso. A gente chupa também, pô. Esse daqui tem muita carne. Mostra aí a carne. Abre, abre. Quebra essa carcaça, velho. Jogou essa carcaça. Que dá pra pegar com o garfinho. Você tira aqui de dentro, ó. É um teste de paciência mesmo, né, Vinhais? É. Isso é só uma pata. Eu tenho mais cinco patas ainda pra quebrar. Exatamente. Um teste de paciência. E quando tu acha que vai pegar muito, não sai nada, né? É caro o caranguejo? Ah, brother. Não é barato, né? Não é barato. Mas é que é difícil tu achar lugar, né, cara? Que vende caranguejo. Exato. Nossa, peguei carne agora, hein? Olha aí, ó. Gostosinho. Essa é a energia que a gente quebra. E dá pra comer a cabeça também. É que a cabeça tem bastante isso, moleque. Isso é o espírito da coisa. Tem patinha que tu consegue quebrar com a mão também. Tu não precisa, ó. Consigo ser forte o suficiente. É, consegue. Faz assim? Olha. Ó, viu? Porra, tô brilhando agora, hein? Uma excelente pedida pra você testar a gata. Ver até que ponto ela se suja. Até que ponto ela tem paciência, né? Também. Essa parte da paciência eu nem ia citar. Porque todas as pessoas têm muita paciência. Você só vem de São Paulo, trânsito estressado, aí vem aqui quebrar um caranguejo. Como que come a cabeça? Então tu vai chupando ela. Não entendi. Olha esse. Olha o que eu consegui, moleque. E é bom prazeroso quando sai tudo direitinho, né, cara? Ah, tu se sente feliz, né, mano? Cara, isso aqui eu tirei 100%, ó. Não tem nada de dentro. Não, mas vamos concordar. Ah, esse daqui é brincadeira, porra. Isso é irado demais. A facilidade. Porra. Olha como vai. Eu canto que é indicado, né? Eu canto que é indicado, né? Olha quem tá aqui. Mulinha. Cara, a gente tá vivendo um paraíso maravilhoso. Tá, porra. Romântico. Textura da lula tá maravilhosa. Isso é só as entradas. Eu viveria nas entradas. Não precisaria de prato principal, não. Ó, coquinho bonitinho, brother. Eu pedi pra abrir, né? Eu pedi pra abrir porque o Gabriel não liga pra coco. Eu me amarro em coco e tudo que é da praia. E bora. É difícil isso aqui. Eu nunca comi esse coco. Parabéns. Difícil o quê, cara? Difícil é caranguejo, pô. Hum. Nas praias, né? Geralmente que vende pouco, né? A mulher tem aquele negocinho, tá ligado, Gabe? Ah, que vai ralando a lateral. A ferramentinha. Eu não tenho muita moral de fazer isso, não. Tentar fazer que nem a mulher. A mulher faz... Ih, caramba. Isso aqui é a pior coisa do coco, brother. O que você fez? O que você tira com essa parada, tá ligado? Pegou a lasca, cara. Não, mas aqui dá. Isso aqui dá. O que é? Tá maneiro. Bonzão, pô. Só que eu posso contar uma curiosidade, fala. Meio idiota. Se você tiver perdido na selva, eu vi a prova de tudo com o Bear Grylls. Serve de protetor solar aí, tu pode passar na cara assim que... Só que serve pra tu, irmão. Quando tiver perdidão aí na ilha, pegou coco, abre protetor solar, brother. O mais natural possível. Take. O prato que eu mais gosto na vida. Caô. É o que você mais gosta? Quer gravar você? Não, pô. Vai tu, cara. Porque olha o que ele fez. Você viu? Você reparou nesse detalhe? Ah, florzinha. É uma flor de tomate. Quem tá aqui pra você, Vinhais? Marisco lambi-lambi, brother. Olha aqui. Nossa, nossa figura. Mas aqui, ó, abrindo pra você, seu coração. De mal esse aí. Ou você vai dormir com, Vinhais? Ah, no carro, né? Igual um anjinho, vai dormir voltando na serra. Não é nada, eu te acompanho, mano. Eu amo essas pessoas que fazem viagem e dorme. Eu te acompanho. Não, vamos viajar junto, aí o motorista vai sozinho. Nossa, que vida maravilhosa. Mas sabe que eu não durmo, né? Zoeira. Você não dorme, isso é verdade. Apesar de se você dormisse, a gente não teria chego aqui. Porque eu também teria dormido. É, então. Bom de servir, né, Vinhais? Pega o marisquinho, joga o marisquinho pra cá. Ele vem nesse... Como que seria esse negócio cinza, Vinhais? Seria um bowl, né? Porém, eu pedi, só pra mostrar pra vocês, em específico, acompanhamento. Isso aqui não acompanha ele, tá? Temos aqui o pinãozinho. Só pra quem gosta, ó. Cremoso. Olha que da hora. Você ainda nem é a terra, irmão. Da tua terra, Bahia? É, pô. É mesmo? É. Eu acho... Eu fico confuso às vezes quando você fala da tua terra. Não sei se é Santos ou se é Bahia. Porque você só nasceu na Bahia, né? É, nasci. Foi criado em Santos. Nasci na Bahia e fui dois anos pra Santos. Olha que legal aqui. Farofinha de camarão. Caraca, achei os camarãozinhos aqui, os pedacinhos. Obviamente não é o camarão GG que a gente comeu igual hipopótamo, né? Cara, é cheirosa, velho. Nossa, muito cheirosa. Vou colocar um pouquinho de pirão. Meu baiano. Sabe quem vem junto, né, Vinhais? Não pode faltar no meu... Ih, caralho. Não tem como tirar bonitinho. Uma obra de arte chamada de pratos de alimentação. Pô, cara. Cozinhar é uma arte, né? Quem faz com habilidade é um bagulho muito bonito. Mostra, mostra pra que veio. Olha que legal. Olha aqui quem vem pra você, ó. Caraca. Sabe o que é o mais da hora? Por mais que as entradas tenham sido em abundância, elas não tem tanto gosto de comida, refeição, sabe? Como esse daqui? Esse daqui você come? Tem gosto. É, vem com arroz também, né? Tem gosto de refeição. Isso é muito bom. Perdi o recheiro aqui de dentro. Olha os recheiros aqui de dentro. Sumiu meus recheios, Vinhais. Sumiu meus maris, cara? Uh, achei aqui um grande. Olha quem chegou pra você. Olha o laranjinha esse. Vale, mostra. Qual que é a diferença do branco pro laranja, Vinhais? O laranja é fêmea, né? É mesmo? Pelo menos o cara falou. Se eu tô errado aí, tá. Laranja é fêmea e o branco é macho? É, acho que sim. Sabor tem diferença? Acho que tem. Eu prefiro o mais marronzinho. Hum, caraca. A farofa de camarão é deliciosa. Acompanhamento que precisa ser pedido. Temos que panorô, hein, Gabe? Meu bolso não tá preparado. Mas podemos ir. Vai amassar agora? Vou, pô. É o seu melhor vídeo do canal? É. Pra mim pode pedir uma sequência de camarão de novo, vamos repetir. E aí você acaba com os mariscos. Pode ser, mano. A gente fica aqui, mano, até o sol cair. É isso. Tem sobremesa ainda. Qual que é o nome dessa? Torta? Tortinha de maçã. Não, não, não. Em inglês. Em inglês? É, pô. É poupar, irmão. Oi, rei. Tô errado, né? Isso aqui? Não é, pô? Tu que gosta dos nomes diferentes, né, Corislau? Olha aí, ó. Já tá se desfazendo a torta, olha que fofinha a galera. Nossa, a tortinha, o sorvete de creme, a massa, vinhais. Creminha com canela, pô. Vou comer com a mão, cara. Nossa, que tortinha, vinhais. Que visual. Hum, quentinha. Olha, ó. Obrigado por estar levando pro sol. Vou abrir aqui, ó. Torta de creme, é um hambúrguer. Ó. Lembra a tortinha do Mac, mano? Sabe aquela tortinha do Mac? Lembra mesmo? Você sente como se fosse a tortinha do Mac? Nossa, a massa é muito gostosa, velho. Boa? Massa folhada, vinhais? Não é maçuda. Hum. Eu não botava fé que ia comer uma maçã gostosa. É, cara. A maçã da turma da Mônica. E a massa é gostosinha, não fica pesada, mano. Dá pra comer inteira. Açúcarzinho em canela? E o sorvete caseiro da casa? É bátio. Tenho certeza, Guilhão. Absoluta. Podia ser, né? Eles começaram a vender forte, não? Nossa, ia ser brincadeira. Eles venderem pra restaurante? É um business que eles estão perdendo, cara. Olha aí, ó. Bátio. Podia ser você. Fala uma frase de efeito pra gente finalizar nesse sol de tarde. É... Daqui a uns quatro meses a gente tá em Noronha. Fernando de Noronha, eu e o Gabriel. E quem mais? Quem mais, Gabe? Não sabe? Não. Justin Bieber. Ama só a sobremesa. Eu vou falar algum famoso, né? Mas é o cara do teu amigo, né? Gaba. Gaba. Dá like. Dá like. Dê seu like. Dê seu like. E se inscreva no canal.